Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, tô percebendo que eu tô ainda um pouco gripada, mas como eu falei nos últimos vídeos, isso não impede a gente de gravar, que né, como sempre, tudo por este canal maravilhoso, tudo por vocês. E hoje eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu fui ler as mensagens dos meus directs. Tô sempre ligadinha nas coisas que vocês me mandam. E aí eu fiquei um tempão lendo, e eu li muita mensagem, mas assim, eu fiquei chocada, de verdade, com a quantidade de gente pedindo pra eu voltar, com o meu quadro de melhor versus pior. Eu fiquei muito feliz, muito feliz de verdade, porque, né, é maravilhoso saber que a gente é reconhecido por uma coisa que a gente faz, e eu realmente faço tempo que eu não faço, mas enfim, eu comecei a fazer outras coisas, outros quadros, e aí esse acabou ficando. E eu fiquei muito feliz em ler isso, e estou aqui pra realizar um dos vídeos que vocês mais pediram, mais pediram mesmo. Eu até coloquei uma caixinha lá no meu Insta, inclusive, né, já falei, se vocês não seguem, sigam, porque eu sempre tô lá pegando as ideias pra trazer pra cá, e eu coloquei pedindo ideias de vocês, de comidas que vocês querem que eu compare. Inclusive, já pode comentar aqui outras comidas que vocês querem, que eu vou ficar ligadinha nos comentários, pra gente sempre estar combinando o que vocês querem assistir, fechou? Então, um dos mais pedidos, sério, muita gente me mandou na caixinha de perguntas, pedindo pra eu comparar coxinhas. Eu já fiz alguns vídeos de coxinha aqui, eu fiz um que eu gravei com o João, provando coxinhas diferentes, já fiz 24 horas comendo coxinha, já fiz vários, mas eu nunca comparei a melhor e pior coxinha. E realmente, coxinha é um negócio que tem como ser maravilhosa, mas tem como não ser tão boa assim. Vamos lá para o nosso processo, eu vou aqui abrir o meu Rappi, já falei pra vocês que eu sou apaixonada pela Rappi, eu uso todos os dias, todos os dias mesmo, eu faço mercado, faço farmácia, faço várias coisas, e tem 150 reais de crédito pra vocês, se vocês pedirem e usarem o código CABREZOLIN. Então já usem lá, e aí tem 150 reais, mano, dá pra pedir muita, 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 muita coisa. Enfim, vou até assentar aqui. Antes de mais nada, eu decidi colocar no Google, melhor coxinha de São Paulo, porque eu sei que aqui, ó, sempre aparece, ó, 12 coxinhas que você precisa provar. Então sempre aparece um top, ó, top 10. Eu já vou olhar aqui a melhor coxinha, vou olhar lá no aplicativo Deliver também, no Rappi, e aí vou ver a pior avaliação também. Ó, já abri aqui meu Rappi, coloquei coxinha, apareceram várias opções de coxinha de lugares que tem, e aí eu vou ver aqui as avaliações e já vou comprar. Assim, uma coisa que vocês sempre pedem é pra eu deixar pra ler as avaliações depois, pra não ser induzida, né, de ler as avaliações e depois falar, Ah, tá muito salgado, porque eu li que todas as coxinhas são salgadas. Então eu vou deixar as avaliações pra ler depois, mas eu já vou dizer pra vocês o que eu comprei. Ó, acabei de pedir, fazer os dois pedidos, foi uma coxinha salgada de frango com catupiry e uma coxinha doce de Nutella. Então eu fiz os dois pedidos na melhor avaliação e na pior avaliação iguais, pra gente realmente poder comparar certinho, né, porque se eu for comparar chocolate e Nutella vai ficar complicado de um ganhar, né. Com certeza Nutella vai ganhar, porque vocês sabem que eu sou louca, apaixonada, fissurada por Nutella. Não é à toa que eu tenho o quê aqui em casa? Um pote de Nutella maior que a minha cara. Mas tudo bem, ó, ele tá tipo de enfeite, realmente eu amo Nutella. Enfim, e outra coisa que vocês sempre pedem pra eu fazer é falar os valores. A coxinha de melhor avaliação foi R$7,90 e a coxinha de pior avaliação foi R$6,00. R$6,00 a salgada, R$7,00 a doce. Acho que por ser Nutella, fechou? Então agora vamos aguardar. Ah, enquanto isso, já deixa o seu like, comentem quais os alimentos que vocês querem que eu prove o melhor e o pior e se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos chegando a dois milhões. Bom, meus amores, acabaram de chegar as coxinhas. Eu vou mostrar uma coisa que pra mim já conta bastante. O jeito que uma veio, veio assim, e olha isso, deu gordura pra caramba. E o jeito que a outra veio, veio num potinho. Veio aqui com guardanapinho, carnés, ketchup, mostarda, enfim. Isso não muda no gosto, claramente. Por ser entrega, é uma coisa que muda bastante, assim, né? Até porque como é massa, essas coisas assim, a coxinha provavelmente deve ter amassado na entrega e blá blá blá. Mas enfim, estamos aqui para saber de sabor. Então, vamos para as de catupiry, salgadas antes e agora. Como é que eu vou saber qual que é a de catupiry e qual que é a doce? Ah, ela tem um açúcar por fora. Isso aqui veio escritinho, ó. Ficou escrito. Chocada. Eu amo quando acontece isso. Tem vezes que eu já preparo a comida e já deixo aqui. Hoje eu decidi abrir junto com vocês. Olha o meu choque. O tamanho dessa coxinha. Além da gordura que eu falei pra vocês, o tamanho dessa coxinha. Com relação ao tamanho, eu não preciso nem comentar, né? Tá realmente absurda a diferença. É muita diferença mesmo, mas vamos ao sabor. Então, vamos começar com a de pior avaliação. Cortá-las ao meio. Vou cortar ao meio, pra gente poder ver. Olha, comentário principiante. Ela é bem recheada. Achei bem recheada mesmo. Tem bastante catupiry, bastante frango. Porém, eu achei que ela tá um pouco passada. Só isso aí se no gosto vai ter, vamos ver. Então, o recheio é bom, mas o frango é bem seco. Bem seco mesmo. E ela tá com um pouco de gosto de queimado. Dá pra ver que ela tá... Se for comparar as duas, nem se fala. Mas ela tá com um pouquinho de gosto de queimado. O catupiry é muito bom, mas o frango tá realmente mais sequinho. E olha que eu peguei uma parte que tem o catupiry. E... Extremamente gorduroso. Tá tipo, ensopada a minha mão de... De óleo. Mas não é... Ah, vai querer comer coxinha e não vai querer óleo. Não. Mas, né? Essa outra já não tá tanto e ela pode ser tão boa quanto. Não tendo a fritura toda. Nossa senhora. Gente, gigantesca. Super recheada também. Então, as duas são extremamente recheadas. O recheio é bem diferente. Dá pra ver que esse aqui é tipo o frango. E aí tem o catupiry, um pouquinho de catupiry aqui. Mas o frango que eu falei que tá mais seco, ele tá aqui e realmente está mais seco. Esse aqui já é... Parece uma mistura, assim. Vou provar. Nossa. Galera, não tem como comparar. Não tem como. Olha isso. Tem muito recheio. E ele é... Ele tem uma massa gostosinha aqui. Ele é... Olha, ele tá super crocante por fora. Dá pra vocês escutarem que ele tá crocante. E a massa dentro tá super cremosa. Super, 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 super. Não é o melhor. Eu amei. Primeira salgada. Realmente, não tem como comparar as duas. Agora, vamos para a doce. Doce 1, doce 2. Ó, nisso eu já vou mostrar pra vocês que ela tá bem amassada. Por causa da embalagem, provavelmente. Então, vamos cortar a doce. Ó, vocês viram que ela tá afundando. Ou seja, ela tá bem molenga. Zero crocante. Porém, com muito recheio. Nossa, delícia. Vou mostrar pra vocês. Ela até perdeu o formato de coxinha, de fato. Ó, ela não tá mais com o formato de coxinha. Mas, ela é bem recheada. Hum. Se eu quisesse uma coisa pra tirar uma foto, eu não escolheria ela. Mas, como eu quero pra comer, eu super escolheria. Ela é realmente muito saborosa. Tem bastante recheio. Só um porém, é que ela tá bem molenga. Ela tá zero crocante. Essa aqui já tá um pouco mais crocante. Mas, é claro que também, por ter tanto recheio, por ser entrega, dá pra entender, né? Porque ele acaba amolecendo porque tem o recheio. Então, eu prefiro que esteja com recheio que sem. Vamos ver. É, gente, ó. Gente do céu. Mano, também extremamente recheada. Ó, dá pra ver aqui. E vamos provar. Ó, já dá pra ver que ela tá bem mais crocante. Ela permanece no formato de coxinha, mesmo cortando. Essa aqui, ó, ela acabou desmilinguindo ela. Mas, né, como eu falei. Não é o formato da coxinha que faz a coxinha ser boa. Hum, meu Deus do céu. Cara, eu queria poder passar pra vocês isso. Olha isso. Olha isso. Que delícia. E a massa é docinha. Olha. Ah, não do céu. Ah, não. Por real. Tá muito bom. Muito, 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 muito bom. Mas, eu amei essa também. Então, com relação a doce, eu acho que elas se empatam, assim. Só que, claro, tamanho não tem como comparar, né? Vamos ver as avaliações da galera. Melhor. Regina deu cinco estrelas. Melhor coxinha de frango catupiry. Super crocante por fora e cremosa por dentro. Concordo totalmente. Ela é muito crocante por fora. E ela é super cremosa, real, por dentro. João. Ó, cinco estrelas. Que boba, né? Melhor coxinha que já comi. Todos os sabores são maravilhosos. Os dois sabores que eu comi, eu realmente amei. Marina, cinco estrelas. Coxinha crocante, zero gordurosa. Amei. Realmente, essa coxinha, não dá pra ver gordura nela. Nenhum momento nos dedos, nem nada. Concordo. Janete, cinco estrelas. A coxinha doce é incrível. Assino embaixo. Perfeita. Leonardo, cinco estrelas. Coxinha com Nutella de verdade. Indico pra todos. Realmente, é Nutella. Dá pra ver muito bem que é Nutella. Mas a outra também é. Eu sempre, né, defendendo. Júnior, cinco estrelas. Não é à toa que foi eleita a melhor coxinha da região. Realmente, eu procurei no Google como a melhor coxinha. Ela tava nos tops de várias listinhas. Pior coxinha. Vamos lá. Luísa, duas estrelas. Coxinha gordurosa pingando gordura. Concordo. Dá pra ver nesse saco a quantidade de gordura que tem ali. Tava bem gordurosa. A salgada tava mais. Essa aqui, eu acho que mistura gordura, mistura doce, mistura tudo. A gente não percebe tanto. Paula, uma estrela. Coxinha muito salgada e sem recheio. Não posso concordar. Porque pra minha veio um bastante recheio. Eu achei... Eu achei isso um recheio bom. Não achei pouco recheio. Comparado a outra, fica meio complicado também. Mas não é pouco. Jefferson. Uma estrela. Coxinha de vento? Essa é nova. Não recomendo. Também não concordo. Como eu falei, eu achei ela um recheio bom. Lucy, duas estrelas. Coxinha doce, o sabor não condiz com o que eu pedi. O meu condiz sim, que é Nutella. E é Nutella de verdade. É Jana, três estrelas. Coxinha ruim, não recomendo. Então, a coxinha não é ruim, mas ela também não é boa. Eu gosto muito dessa comparação. Porque realmente, eu vou ser muito sincera, que se chegasse aqui em casa somente a coxinha ruim, A única coisa que talvez eu ia achar um pouco estranha seria o recheio que tá realmente seco. Mas de resto, eu achei bom. Não gostei disso. Eu não gosto muito quando vem a gordura assim. Mostra que realmente o negócio tá gorduroso. Essa comparação é muito boa, porque realmente, como eu falei, eu acho ela boa. Só que comparando com essa, não tem como querer defender. Então, mais uma vez, a coxinha de melhor avaliação realmente ficou muito à frente da de pior avaliação. E terminamos mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz em voltar com esse quadro. E é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag coxinha. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, 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 beijo.